E aí galerinha, beleza? Começando aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje gente, a gente tá aqui ó, na loja, olha a bagunça que tá ó, beleza? E o vídeo de hoje a gente vai mostrar algumas coisas aqui que a gente tá fazendo, beleza? Já tá a noite ó, a gente fechou aqui as portas já, beleza? Então, que horas é? Deixa eu ver aqui, são exatamente 9 horas da noite, cara, 9 horas da noite, a gente tá aqui na loja ainda, beleza? A gente tá fazendo essa bróis aqui ó, deixa eu mostrar a vocês, essa bróis, ok? E também a gente fez algumas peças de um carro, beleza? Ó, isso aqui é a peça de um volante, de um Golf, beleza? A gente fez aqui com um Stick Bomb, cara ó, é um, de um GTI, um VAC, tem um volante GTI, tá ligado? Show de bola né mano? Então tá aqui aí, Stick Bomb, show de bola né mano? A gente montou, a gente montou, fez aí ó, olha o detalhe velho, tudo dobrado aqui pra trás ó, beleza? Demora um pouquinho pra fazer isso aqui, não é fácil tá gente? Demora bastante, então tá aí, beleza? E a gente também fez aqui ó, essa parada aqui que é o porta-luva do carro né ó, esse aqui tá com transparente ó, beleza aí ó, show de bola né mano? Bem da hora, tem essa partezinha aqui também ó, que ela, é aquela escalha do carro tá ligado? Que fica assim, perto do vidro, tá ligado? Ali assim do lado dele, quando tiver montadozinho, eu vou mostrar a vocês, quando tiver montado, beleza? Então tá aí, é tudo no Stick Bomb, tá tudoinho aqui ó, show de bola, beleza? Aqui ó, Stick Bomb aqui ó, beleza? Então tá faltando ainda fazer o painel, onde fica o rádio, beleza? Mas é, vou fazer só amanhã de manhã, porque é, de noite não dá pra ver muito bem os detalhes, entendeu? Então é meio complicado. Então, essa moto aqui ó, deixa eu mostrar aqui a vocês, deixa eu tirar esse paralama daqui, esse paralama aqui eu vou mostrar a vocês já já. Então, a gente tá com essa bróis aqui ó, uma bróis 160, beleza? A gente já desmontou a frente dela aqui já ó, já desmontamos a frente, beleza? Show, olha aí, farol, desmontamos já o paralama, ela tá em dois paralama, tem um que fica aqui embaixo, tem o daqui de cima né? Então, o de cima a gente já fez, vou mostrar a vocês, beleza? Então, qual adesivo ele vai ser, ela vai ser envalopada, vai ser envalopada todinha com carbono 4D mano, beleza? Vou mostrar aqui a vocês aqui ó, pra quem não conhece o carbono 4D ainda, beleza? O carbono 4D é esse carbono aqui ó, ele é top mano, tem um brilho da hora ó, e esse é o carbono normal né, que a gente é acostumado a utilizar, beleza? Ele é um pouco mais fosco do que esse aqui, mas esse aqui mano, é top, beleza? Esse aqui é o 3D, né, que todo mundo conhece, então eu tenho toda a linha aqui da Otaque, beleza? Da Imprimax também temos, beleza? Top pra caramba! Então é isso, e o paralama dessa moto aqui, a gente fez com impressão digital também, beleza? Com o desenho do Hulk do Palmeira, cara! Meu irmão, eu não torço pro Palmeiras não, mas esse paralama ficou top, vocês vão ver aí Olha aí galera, que coisa linda mano, ó, esse paralama, beleza? Na impressão digital, beleza? Essa é a impressão digital, ok? Ele já tá com transparente já ó, beleza? Tá vendo esse brilho aí? É o transparente que tá, ele tá laminado com transparente, beleza? Então mano, ficou top, ó, o Hulk segurando aí o símbolo do Palmeiras, né mano? Eu não sou palmeirense, mas essa arte ficou top, beleza? É, Beto, você montou essa arte? Não montei essa arte, beleza? Essa arte aí, eu peguei no Google normal, beleza? E mandei imprimir, né? Agora eu tive que tirar as medidas direitinho, como ver também a maneira que encaixa o desenho do Hulk no paralama, tem o que eu tive que, é... Tipo, fazer uma mágica aqui, beleza? Na hora de eu colocar a medida, eu tive que ver a posição que eu ia colocar o Hulk aqui, beleza? Porque essa arte não foi montada, se tivesse sido o que eu tivesse montado é... ele ia ser menor um pouquinho, não ia ser tão grande, beleza? Porque ele ia ficar, aparecer mais aqui, então não foi montada Então não deu pra montar porque eu tava sem tempo E aí não deu, beleza? Mas tá aí, ó, ficou top Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem, ó Show de bola Então tá aí, né mano, ó O acabamentozinho todo dobado pra trás, ó Aqui não solta, beleza? Tá bem queimado ali, tá bem enverdado, beleza? Então tá aí, então eu montei direitinho, ficou no grau, beleza? Ficou um tamanho legal, né? O símbolo, que é mais importante, o símbolo do Palmeiras Deu uma realçada, né mano? Ficou bem da hora, hein? Quando eu jogar aqui na... Na broizona aí, ia ficar show Quando ela estiver toda envelopada com carbono 4D, mano Vai ficar top, viu? Vai ter vídeo dela, vou mostrar pra vocês aí É um vídeo sobre essa tampa lateral aqui, ó Beleza? Ela não é junta com essa tampa aqui de baixo, beleza? Ela desencaixa, pra quem não sabe, né? Então, é... E outra dúvida que a galera tem É sobre essa tampa aqui, ó Deixa eu ligar o flash aqui pra vocês verem direitinho Pronto É sobre essa tampa aqui, ó galera, ó Muita gente diz que não pega Porque ela é crespa, beleza? Realmente Essa peça é um pouco crespa E fica bem difícil De aderir adesivo nela Vocês estão vendo aí, ó Que ela é tipo um jateado, tá ligado? Ela é crespa Então, realmente É um pouco difícil de pegar adesivo nela Mas sim que a parte de trás dela é lisa Então, dá pra fazer o acabamento da bomba pra trás E ele não vai voltar, entendeu? Então, dá pra fazer uma peça dessa aqui Dá pra fazer Mas se for uma peça muito curvada Realmente não dá Um rinho é isso aqui, ó Porque é curvado Então, é um pouco complicado Mas dá pra gente desenrolar Demora um pouquinho, mas dá Beleza? Então, é isso aí, pessoal A gente vai pôr o carbona aqui Vai aqui, vai o tanque Beleza? O punho O cara botou o vermelhinho aí, ó Show de bola Beleza? Essas asinhas assim Essas asinhas aqui Eu não sei se ele vai querer deixar aparecer na original Ou eu vou pôr outra, beleza? Eu vou dar ideia pra ele pra pôr outra Em cima dessa Porque eu não acho legal cortar a original Beleza? Se já que é pra proteger Tem que proteger o adesivo original dela também, né, cara? Então eu vou pôr outra igualzinha aqui em cima E já era Beleza? Então tá aí, ó As fitas de roda Como vocês estão vendo aí, ó É refletiva Beleza? Então ela vai permanecer aí A gente não vai tirar Porque tá até bonito assim, refletivo Tá bacana, né? Então é isso aí Ah, galera Já ia me esquecendo Tem a proteção de escape também Que vai ser do Palmeiras Que o Carol Line tá fazendo aqui, ó Ela vai mostrar aqui a vocês agora Mirem um pouquinho Olha lá Do Palmeiras, cara Essa bandeira aqui foi também pegada Foi pego no... Pelo Google, tá ligado? A gente pesquisou E mandou imprimir Tá aí Tá top, né? Então o Carol Line tá Tá mão na massa aqui Beleza? E é isso, galera Também a gente chegou aqui pra gente Hoje, né? Pra entregar No caso amanhã Que tá à noite Então No outro dia A gente vai entregar Essas peças aqui, ó Ela é de um guarda-roupa Tá ligado? A gente vai pôr toda de branco Beleza? Essas partes brilhosas aqui, ó Que é preta Vai ser tudo branco Beleza? Então tá aí Esse é um trampinho Que a gente vai fazer também Chegou também uma peça aqui pra gente De broz também, beleza? Olha aí Essa aqui tá meio assurrada Tá ligado? Ó A gente vai Vai dar uma lixada aqui Pintaram ela aqui De todo jeito A gente vai lixar E vai jogar o branco, né? O branco Eu não sei se eu vou usar É... O branco O da Otak Ou da Ip Max Mas eu acho que eu vou usar O Ip Max Tá aqui, beleza? Porque o da Otak Tá faltando Então Eu vou usar O da O da Ip Max Beleza? Aí Tá aí, ó Vai ficar um brilho bem da hora Beleza? E é nóis Ok? Então Quando eu for fazer essa peça aqui Eu vou gravar Mostrando a vocês Fazendo essa curva aqui, ó Que é um pouco difícil também Tem muita gente que faz com emenda Tá ligado? Então é isso aí Beleza? Mas eu vou ligar pro cara Que me fornece os adesivos Vou ver se tem da Otak Se tiver Eu vou pegar o da Otak Que eu acho ele adesivo bem legal também Beleza? O branco ultra É bem da hora Então tá aí Fechou? Gente Quer ver um terror da galera? Esse paralama aqui, ó Esse paralama, mano É complicado, ó Ele tem... É... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é jateado também Ele é fosco, né? Ele é um... Esse paralama, o material dele é fosco Ele é crespo também Beleza? E é bem complicado De fazer essa curva aqui, ó Deixa eu botar aqui pra vocês Verem melhor É bem complicado De fazer essa curva aqui, ó Beleza? Essa curvinha aqui de cima mesmo Beleza? Eu vou confessar Eu apanho pra caramba Pra fazer isso aqui Eu acho que não sou eu Como outros envelopadores também Beleza? Se ele fosse uma pintura lisa Era tranquilo Mas Não é, cara É... 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 Ele é crespo Então fica complicado De fazer isso aqui Beleza, mano? Então tá aí Mas a gente vai tentar Fazer essa emenda Se não conseguir, cara Não vai ter jeito A gente vai ter que botar Uma emendazinha aqui Infelizmente, beleza? Então tá aí, ó Tá lavado já Um grau Beleza? A cara Tá aqui, ó A cara da base A gente desmonta tudo, cara Desmonta tudo, tudo, tudo Ah, galera Ó Uma dica que eu vou dar a vocês Sempre quando for envelopar uma moto É... O que puder Desmontar dela As partes que você for envelopar Desmonta, cara Beleza? Desmonta tudo Ok? Porque é melhor pra fazer acabamento E teu serviço Fica com mais qualidade Entendeu? Então desmonta Beleza? Tem muita gente que faz É... Envelopamento de moto É... Com as peças no lugar Beleza? Fica bom? Fica! Beleza? Mas tem o risco Qual o risco De voltar Beleza? O... O material Beleza? Então Não aconselhe Beleza? Então, ó Dobra pra trás Faz o acabamento Terentinho Então o serviço Vai ser mais garantido E também vai ser até melhor Pra você envelopar Beleza? Eu acho, né? Eu acho Eu aprendi assim Então eu acho Que é melhor Então Desmonta, beleza? Você vê aí também Outros envelopadores Tipo, é... Esses aplicadores aí Da Imprimax Os da Autaco Você vê todos Tirando peças do lugar Beleza? Não sou eu Que estou falando Então todo mundo faz isso Beleza? Nem todo mundo, né? Mas Quase todo mundo faz isso Então é melhor você Tirar do lugar Pra envelopar Beleza? Eu só não tiro do lugar O tanque Porque, cara É um sofrimento Envelopar um tanque Fora do lugar, mano Cara É muito ruim Então Só o tanque Fica no lugar Beleza? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Beleza? Não teve muita coisa assim Não teve Dicas Beleza? Dicas teve, né? Mas não teve nada Envelopando nada aqui Beleza? É... Porque o tempo hoje Foi corrido, mano E amanhã tem trampo Pra caramba Beleza? Vai sair cada vídeo Top aí pra vocês Beleza? Então é isso Deixa o like de vocês Se inscreve no canal E é nóis, mano Valeu Tamo chegando aí A 43 mil inscritos, mano Cara Sabe o que é isso? É muita gente, cara Beleza? Então valeu Aqueles que estão chegando agora Aqueles que estão comigo Desde o início Obrigado mesmo Então é isso aí Deixa o like de vocês Se inscreve no canal E é nóis, mano É isso aí, ó É vertão adesivo Valeu Tchau Tchau Obrigado.